Passe horas agradáveis no pesqueiro Império dos Peixes, porções, pratos alacate e pesque-pague, shows toda sexta-feira e combos especiais com chope 3x10, Estrada Juvenal PR 323, saída para Cruzeiro do Oeste. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 165 kg de maconha, incluindo 4,5 kg de skank, variação mais forte da maconha, durante a noite e madrugada na região de Guaíra. Uma mulher e um homem foram presos e um carro roubado no começo do mês foi recuperado. Na noite de segunda-feira, por volta das 22 horas, na BR 163, em Guaíra, agentes da PRF abordaram um homem de 31 anos que dirigiu um fora de fiesta. Durante a abordagem, o homem se mostrou muito nervoso, o que aumentou o nível das buscas. Dentro do pneu estepe, foram encontrados 4,5 kg de skank. O motorista disse que saiu de São Paulo com destino a Salto de Guaíra, Paraguai, para visitar a namorada. Ele foi detido e encaminhado junto à droga e o carro para a Polícia Federal em Guaíra, para o registro do crime de tráfico de drogas. Logo depois, cerca de 23 horas e 25 minutos, os agentes tentaram abordar o motorista de um Honda HR-V na BR 487, em Alto Paraíso. Mas o motorista fugiu. Depois de cerca de 2 km de perseguição, o motorista conseguiu abandonar o carro e fugir sem ser encontrado. No interior do carro, estavam 122 kg de maconha, que foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil, juntamente com o carro. Na madrugada desta terça-feira, por volta das 5 horas, policiais abordaram um ônibus que saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a Florianópolis, Santa Catarina, na BR 163, em Guaíra. Durante a vistoria, no bagageiro, a equipe encontrou uma mala com 39 kg de maconha. Os policiais conseguiram identificar a proprietária da droga, uma mulher de 20 anos, moradora de Montes Claros, Minas Gerais. Aos policiais, ela disse que retirou a droga em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, e levaria até Belo Horizonte, Minas Gerais. Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada para a Polícia Civil, em Guaíra, para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão. Música Música